Música Meu nome é Bruno, tenho 25 anos, sou do Paraná, Londrina, moro no Japão faz dois anos e meio Eu sou o Sansei, que é a terceira geração de japoneses do Brasil, trabalho no Japão como Sushi Man Música Música Eu comecei a trabalhar, tinha 18 anos, eu estava fazendo cursinho na época que na verdade eu queria ser designer gráfico Aconteceu que minha sogra, ela fez um jantar comemorativo e contratou um Sushi Man E quando eu olhei aquilo lá eu pensei, nossa que massa que é isso A partir dali eu comecei assim, autodidata né, aprender em casa através da internet, vir essas coisas Aí eu fazia sushi em casa e minha mãe trabalhava na prefeitura Então eu fazia os bentôzinhos assim e ela vendia na prefeitura sabe Até que vendendo isso deu três meses mais ou menos E o pessoal começou a comentar assim e eu arrumei um trabalho no Sushi Bar Depois disso apareceu uma outra proposta pra mim no Sushi Bar que era bem maior Foi lá que eu me tornei assim, eu vim a me tornar chefe de cozinha no Brasil Eu trabalhei dois anos e meio lá como Sushi Man e depois eu vim pro Japão O Sushi assim, ele é uma cozinha mais de técnica É uma cozinha simples, de técnicas complicadas A base em si é o bolinho de arroz com pescado em cima A preparação desse pescado também não leva procedimentos muito complicados assim São técnicas delicadas Aí, essa parte aqui agora é a parte que a gente chama de toro Então a gente tem reserva de gordura de peixe Que peixe é esse? Esse aqui é o ramati Ramati, você sabe português o nome dele? O português é olhete Hã? Olhete Olhete Esse peixe é um peixe que só tem no jantar ou ele tem no Brasil ou em outro lugar? Não, ele tem no Brasil também Ah Isso encontra no Brasil, pôr Porque ele é assim, servido cru e a coisa mais importante é o frescor É o pescado tá fresco Então, é uma cozinha assim, não vou falar que é simples de se fazer, mas a ideia é baseada na simplicidade O Ken Tensushi é o restaurante de sushi, onde o sushi fica numa esteira rotativa né? Você além de você ter a opção de pedir o que você quer, você pode pegar simplesmente o sushi que passa na sua frente assim Cada prato tem um valor diferente e você reconhece esse valor através da cor do prato O Ken Tensushi seria uma forma mais prática e mais rápida de você comer o sushi Seria como se fosse um fast-food do sushi né? Então, vamos começar agora! O sushi do Brasil e do Japão é completamente diferente né? O sushi do Brasil e do Japão é completamente diferente né? O que eu notei assim de impacto é a diversidade de pescados E no Brasil era praticamente salmão E a pessoa que gostasse mesmo de sushi assim comia um atum Mas eles desvalorizavam o atum Eles davam mais valor pro salmão no Brasil né? No Japão já é o contrário isso A outra diferença também é na questão do arroz No Brasil não se dava tanta importância pro arroz Em todos os restaurantes que eu trabalhei no Brasil Além de se usar a técnica errada na hora de fazer o nigiri Na hora de manusear o arroz Passava assim completamente despercebido Era como se fosse apertava o arroz de qualquer jeito assim até dar a forma Botava o peixe em cima e aquilo ali era um sushi Aqui no Japão já não né? A minha meta quando eu vim pro Japão foi minha namorada terminar a faculdade dela E eu durante esse período tentar aproveitar o máximo e aprender o máximo da minha profissão aqui no Japão Até ano que vem eu espero começar a trabalhar menos Porque acabando a faculdade dela no Japão A gente queria também aproveitar o Japão Não estar aqui só trabalhando ou estudando Entendeu? Depois disso voltar pro Brasil a gente quer voltar pra lá E a gente cogita a hipótese de abrir um restaurante ou... Eu não sei sabe? Eu não sei se eu teria coragem de abrir meu próprio restaurante Eu não sei se tenho base pra isso ainda Mas... E aí Amém.